E aí galera, tudo muito ótimo? Eu sou o DB, tudo bem com vocês? Comigo tudo muito ótimo gente A gente acordou agora há pouco com um barulho aqui fora E olha só o que a gente tá vendo aqui Simplesmente eles estão trocando todo o carpete do corredor Dá um cheiro de cola grande Todo o corredor cola aqui Carpeto novo Tudo bem? Vou trocar o carpete do prédio todo aqui embaixo? Não, só das hallways e dos elevadores Ah ok Terminou esse meio dia? Oi? Terminou esse meio dia é isso aqui? Esse lado aqui termina porque eu não sei que horas são Mas termina faz uns 20 minutos Ok É melhor, meio dia já pode ir Mas daqui a pouquinho já pode andar já Tá ok amigo, obrigado É um brasileiro que tá fazendo o trabalho aqui Até meio dia ele disse que tá ok né Vamos ver aí se até lá Ele disse que daqui a uns 10, 20 minutos a gente já pode sair E outra coisa que aconteceu aqui em casa hoje A máquina parou de funcionar Só novidades aqui nessa quinta-feira pela manhã Então qual é o procedimento? Manda um e-mail ou liga E eles vêm aqui ou trocam a máquina ou eles tem que ajeitar a máquina Só que hoje é dia de Letícia colocar algumas roupas aqui pra lavar e tem que estar ok E hoje à tarde a gente vai encontrar lá com a menina que vai ajudar Com aquele famoso, aquela famosa encomenda aí A gente tá tentando enviar há bastante tempo A gente diluiu essa encomenda em algumas partes E restou uma peça maior E ela vai ajudar a Letícia Ela trabalha com isso né Com o envio né Lê? Então vamos ver se ela dá uma palavrinha com a gente E também ajudar ela na divulgação Essa pessoa ela assistiu o vídeo Entrou em contato comigo Via comentário E eu pedi pra que ela entrasse em contato com Letícia Ela falou comigo, falou com Letícia E as vezes se acertaram Então deixa o dedo no like Vamos ver como é que vai se comportar o dia de hoje Tchau 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 Galera chegamos na casa da Vanessa aqui em Malden Ela que faz esse serviço Elas estavam ali tentando colocar ela numa caixa Mas infelizmente a caixa é pequena pro tamanho dessa peça Essa peça já virou uma novela Vou deixar aqui na descrição do vídeo O link do Instagram da Vanessa Ela trabalha com isso Então vai lá Manda direto aqui Ela tava me mostrando ali as coisas que ela envia pro Brasil E já chegaram no Brasil com poucos dias Três, quatro dias ok? Então vamos lá, vamos tentar comprar essa caixa Conseguimos achar uma caixa Caixa que cabe Caixa custa R$8,95 Só que não tem ninguém dentro da loja pra gente comprar Você viu gente? Eu vi A gente viu na U-Hall É nesse local aqui que a galera aluga os caminhões pra ir pra doação E aqui vende caixa Vende tudo pra pessoa fazer mudança Inclusive Essa caixa É uma caixa pra que a pessoa coloque roupas Porque vem até uma arara dentro Pra mudança Então a gente vai Então a gente vai Eu vou perguntar se Vamos perguntar se ele tem Vamos lá Olha que o bicicletinho é bonitinho Será que aí a gente consegue? Vamos ver se a Vanessa consegue fazer esse milagre pra gente Enviar essa caixa É gente Estamos indo na casa da Vanessa Ela preparou a caixa Só que Não tem tempo Né Lé de Despachar hoje Porque os correios Fecham agora Fecharam as 5 horas E Amanhã a gente vai colocar Mas eu vou deixar já adiante Mão aí na descrição Do vídeo Instagram dela Se vocês tem interesse aí De Comprar alguma coisa Daqui Fazer redirecionamento Ela tá trabalhando com isso É bem É bem legal o sistema dela Porque ela já Ela tem um Um cadastro Onde ela já coloca Peso da caixa Dimensões Tudo E ela já vai Saber quanto é o frete É diferente né Da gente ter ido lá no No Post-off Ter pesado Ter feito tudo E não ter conseguido Mas se Deus quiser Agora vai dar certo Essa foi a caixa Que a Letícia embalou E agora a gente vai jogar No lixo E aí Bora Bom Deixa eu só Ver se a pessoa Consegue aqui Pra não ir pra casa E voltar егда Don't you wanna party Sitting in the crowd Filling heartbeat Don't you wanna party Don't you wanna party Staying out all night Feeling like we're young Acting like tomorrow Will never come Counting every moment Til the weekend comes I just wanna dance I just wanna dance Dance Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí? Bom. Esse aqui é o Titânio? Não, ainda não. Ainda não? Ainda não. É o mais simples. Esse aqui é o mais simples? É. Que bancada show. Que interior show de bola, cara. Bonita, né? Combinação, né? Pô, cara. Olha só a cor. Mostrei aí. Eita. Não show de bola, cara. Parabéns, qual ano desse carro? Quinze. Tá muito bonito, cara. Bonito aí por fora o carro. Tá inteirão. Tá inteiro mesmo. Parabéns. Pegou quando hoje? Hoje. Quartinho, pra dar uma... Deixar o chifre sair pra fora. Ah, se sua mulher ouve. E aí, no mar, tudo bem? Tranquilo, cara. Coloquei, fui lá buscar isso aqui? Sim, foi fazer o e-space. Foi. Certo. Não sei se dá multa. Não, não dá. Mas você fica pagando pela placa, não é legal. Isso aqui você tem um desconto. É. Fui lá, já fiz. Fui comprar água do limpador de vidro. Comprei água do radiador errada. Aí, antes de eu colocar, tá valendo o rótulo. É o quê? Tá escrito, don't not use it. Que é a Santana. Enguine, gasolina e diesel. Não usem motores da gasolina e diesel. Aí eu voltei lá pra trocar. Mas aqui não tem álcool. Não vai saber pra que é aquilo. Motor elétrico? Eu tentei traduzir lá, falaram que ia explodir o negócio. Aí trocaram. Estava a doutora saindo, é pra aula. Ah, é isso aí. Parabéns mais uma vez aí, carro. 4x4? 4x4. Opa, isso é muito importante aqui. É. As pessoas às vezes me perguntam, dizem, Pô, DB, carro 4x4, ajuda. Gente, vai ser mais confortável, né? Na época assim do... Mais seguro, né? Do inverno e tal. Show de bola. Gostei bastante. Não, parabéns. Deixa eu mandar aqui. Tiago e a Lívia lá de Mato Grosso do Sul, que eu estava em conferência com eles agora. Você estava ali, minha janela é aquela. É aquela? É. Eu vi na hora que você... Obrigado, galera, pela confiança. Vamos bater um papo com esse rapaz aqui agora. Bora. Está frio hoje, tá? Vintando muito. Muito. E eu olhei a temperatura de manhã no celular, estava 46 Fahrenheit. Falei, isso aqui dá pra ser de regata. É. Estava errado, moço. Estava menos 2. É. A sensação térmica está lá embaixo. Chegou a fazer 9 graus, mas com a sensação térmica lá embaixo aqui nessa região. Muito vento, né? Venta muito. Muito vento. Deixa o dedo não lá cair, companheira. Galera já veio ajeitar. Atrasou um pouco, né? Porque a doutora queria lavar tudo durante o dia. Lá, lá. Tem dentista amanhã, hein? Seis horas, seis e meia, a gente está saindo aqui para o dentista. Lá, ela tem que ir para o dentista antes de ir para a aula. Vou aqui na casa de Marcelo. Então vamos dar uma chegada na casa de Marcelo que tem uma galerinha lá. O Mário está lá. Perdão. Vou dar uma chegada lá. Olha só. Trocaram o carpete. Olha aqui está o antigo e o novo. Está com cheiro de cola. Olá. Olá. Tudo bom? Oi. E aí, Ingel? E aí, canal do DB? Oi, galerinha. A gente assistiu. Sim, a gente assistiu. Sua avó assistiu? Assim. E aí, gente? E aí, DB? Vou tomar uma? Duas? Três? Olha a escondidinha aqui. Você está tomando conta aí das duas? Ah, gostei. Deixa eu falar com a dona da casa. O que é isso? Estelinha. O negócio está bom. Cadê o Douglas? Hoje é a vingança? É, cadê o Douglas? Deixa ele comigo. Cadê o Douglas? É. Pois é. Essa é para ele. É, cadê o Douglas? Olha aí, galera. As meninas querem me fazer uma surpresa. É, tem que filmar de longe. Então vai lá. Só tem que pegar nas três. Tá pegando nas três? Ai, meu Deus. Tá pegando nas três? Tá, todinha. Pode mandar droga. Meio. One. Go. Tia, bebê. Tia, bebê. Tia, bebê. A gente tem que pegar um papel. É. A gente tem que pegar um papel. Você tem um papel? Abra eles. Tem que pegar um papel. Eita. Tia, bebê. Rapaz. Para o contrário, rapaz. Olha só. Obrigado, meninas. Beijo. De nada. Estamos saindo da casa do Marcelo, que fica aqui no corredor. O nosso bloco, ele nos chamou pra gente comer uma costelinha, fazer um negócio light e a gente veio de boa. E agora a gente vai pra casa, vai editar. Amanhã de manhã tem que levar ela lá onde? No dentista. Dentista. Que horas? Sete horas da manhã. Sete horas da manhã tem que estar lá? Está lá. Você vai sair daqui de que horas? Tenho aqui resolvendo a mordão. Eu não duro. Rapaz. Aham. Nós saí daqui umas sete meses, sete quarenta e mais. É, então deixa ela lá lá no dentista, né? Não é deixar não. Você vai ficar com ela lá. Vai esperar ela terminar. Eu vou deixar ela na escola depois. Tem que levar a Lara pro dentista. Tem que esperar. E tem que deixar ela na escola. Quem tava perguntando pro Rajinho? Tá aqui na paz, gente. Tá tudo bem com ele. Se curtiram o vlog de hoje, gente, dê no like, comenta, compartilha. Muito obrigado aí pelo convite. O Marcelo, a Thaís, tava lá o Mário, o Fred e as respectivas esposas. Neia e Nancy. Vira aí o carinho que as meninas têm por mim. Por isso que todo tempo a gente tem que tá prestando atenção no que fala. Muita criança me assiste. Então, palavrão, a gente tenta ser zero. Às vezes escapa, escapa porque às vezes sai, né? Mas enfim, galerinha, se curtiram o vlog, comenta, compartilha, Instagram, Twitter, Facebook, tudo barra DB Movie Make. Até amanhã, se Deus quiser. Fui! Tchau, 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 tchau.